Membros de grupos da paróquia Nossa Senhora dos Remédios e a população estiveram presentes na Câmara Municipal de Timbiras para uma solenidade que foi realizada dia 5 de junho. O motivo foi a entrega de títulos de cidadania timbirense. Os homenageados, irmã Elza, congregada palotina, e o senhor José Alves, comerciante timbirense. Para mim é um prazer a Câmara Legislativa dedicar um título de cidadão, eu que fui o autor do título, para o nosso amigo Alves, que é um homem de bem, um homem que tem honra e trabalho na nossa cidade de Timbiras. Me sinto orgulhosamente, juntamente com a irmã Elza, nós sabemos que a irmã Elza é uma líder da pastoral aqui em Timbiras. Então os dois estão de parabéns por receber esse título aqui na Casa Legislativa, na Câmara Municipal de Timbiras. Os presentes convidados à mesa de honra, o presidente da Câmara, Bebeto Coelho, a irmã congregada palotina, Maria Avani, os homenageados do dia, o gerente da Caixa Econômica, Carlinhos Borba, e o prefeito, Nonato Pessoa. O trabalho que foi feito por eles está sendo reconhecido, e isso é importante. É deixar aqui um abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês, e para abençar mais uma vez nosso presidente Bebeto Coelho pelo trabalho desenvolvido. A população fez uso da palavra e deixaram suas mensagens de incentivo. Logo após, o título de cidadão tibirense foi entregue ao seu Alves, como é conhecido, e em seguida para a irmã Elza. A emoção é grande, isso é uma honra para mim, porque eu estou em Timbiras há 11 anos, ganhava até o apelido de forasteiro. Eu já me sentia tibirense, mas agora depois do título eu sou realmente um timbirense. Tenho que agradecer à população de ter me acolhido, de ter me recebido, de ter participado da minha lanchonete, das minhas vendas. Só tenho que agradecer a todos. E quero dizer que esse mérito de estar ganhando esse título hoje, e me passar a ser um timbirense, não é só meu, é da minha esposa também, que sempre esteve ao meu lado. Estou emocionado. Enfim, me sinto em casa aqui em Timbiras, só tenho que agradecer à Câmara, o meu vereador que me escolheu para ser um timbirense, o Nato Salles. Enfim, agradecer a Deus mesmo de coração, muito obrigado a todos. O senhor José Alves tem uma história de luta, e há 11 anos está em Timbiras, ajudando no desenvolvimento econômico do nosso município. Quero dizer que estou muito agradecida, mas como o senhor Alves falou, ele já antes se sentiu timbirense, mas agora eu me sinto realmente timbirense, porque agora tem um documento, que sou timbirense. Eu gosto de Timbiras, eu gosto do povo de Timbiras, e agora posso falar, dizer em todo o coração, sou timbirense. E sou muito agradecida sobre isso. O que a senhora tem a dizer ao povo da paróquia Nossa Senhora dos Remédios? Eu acho que a nossa paróquia é uma paróquia bem missionária, mas deve ser ainda crescer, nessa atitude de ser missionária, uma paróquia missionária que precisa fazer crescer o reino de Deus, entre nós aqui em Timbiras. Irmã Elza tem 75 anos de idade, 50 anos de vida religiosa, e há 16 anos está em Timbiras, prestando serviço à paróquia Nossa Senhora dos Remédios. E mesmo indo embora, vai fazer muita falta aos grupos da paróquia. Para mim é uma alegria muito grande, pelo fato de ser co-irmã da nossa querida irmã Elza, e por fazer parte da congregação das irmãs missionárias da apostolata católica. É um prazer imenso tê-la como irmã municipal, no sentido de ser também cidadã da tibirense. Ela então conquistou esse mesmo time. Então, hoje nós somos todas filhas de Timbiras. Além de São Vicente Palotti, filhas de Timbiras. Desde o nosso primeiro ano de trabalho, nós estamos fazendo essa catalogação. Vendo as pessoas que estão fazendo algo pelo nosso município, e que estão sendo reconhecidas por esta casa. Esse ano, se eu não me engano, já são nove títulos. Eu já pôs a ideia, a consciência e a felicidade de estar entregando a esses filhos de Timbiras, que hoje a gente pode chamar assim, que deram sua passada de contribuição ao nosso município. Esse título é a nossa maior honraria. Então, eu quero que essas pessoas que estão recebendo hoje, que honrem com amor, com carinho, porque nós estamos, como se diz, batizando eles como sendo timbirenses de coração, que já são, e agora timbirenses, por um título recebido nessa grandeza. Quero agradecer o convite do nosso presidente da Beto Coelho. Quero parabenizar o vereador Manoel Rocha, o vereador Nato Salle, que estão buscando o reconhecimento daquelas pessoas que prestam serviço para a comunidade, que não são timbirenses e Nato, mas estão aí trabalhando pela comunidade timbirense. Então, quero parabenizar esses dois vereadores, e pedir que os outros vereadores também possam fazer esse trabalho, porque Timbiras é uma cidade acolhedora, uma cidade amiga, uma cidade que está crescendo cada dia mais, e com o trabalho, não só dos timbirenses, mas daqueles que vêm para contribuir com a nossa cidade. Então, está de parabéns à Câmara Municipal, mais uma vez, por essa sessão solene, uma sessão onde reuniu todos os amigos dessas duas pessoas, os familiares, porque eu também já fui agraciado com o título de cidadão timbirense. Eu sei o tamanho da alegria, da felicidade, e ser reconhecido o seu trabalho. Então, está de parabéns ao nosso amigo Alves, um grande amigo do povo de Timbiras, que colabora com o crescimento da nossa cidade, com o desenvolvimento, com a amizade. A irmã Elza, que essa é indispensável a falar, porque a igreja inteira conhece, a população inteira conhece, doa a sua vida pelos filhos timbirenses, pela amizade do povo de Timbiras. Então, está de parabéns, mais uma vez, à Câmara Municipal por esse trabalho, que possa dar continuidade. Hoje, graças a Deus, nós estamos aí, trabalhando à frente desse município, com o apoio da população, trabalhando de cabeça erguida, conversando com o povo. Hoje, Timbiras, nós já estamos na história da Polícia de Timbiras, a Câmara, o Poder Executivo, porque hoje nós temos os conselhos municipais, o Ministério Público, ajudou na formação desses conselhos, ajudou também nessa parceria com as comunidades, porque hoje, todas as decisões que tem do governo, nós estamos juntos com os conselhos, com a amizade, com a população, tem audiência pública, para discutir com a sociedade. Hoje, estamos cumprindo com as leis, porque ninguém é fora da lei, aqueles que estão fora da lei não sobrevivem, então, nós estamos trabalhando com a comunidade, respeitando o povo de Timbiras, e agradecendo o apoio da população, a paciência, a parceria das comunidades, de todos aqueles que querem ver Timbiras crescer. Então, está de parabéns, mais uma vez, a Câmara Municipal, por esse trabalho, que possa dar continuidade, no nome do nosso presidente Bebeto Coelho, quero agradecer a presença de todos que aqui estiveram, prestando essa grande homenagem, esses dois cidadãos timbirenses, que possam dar continuidade, o trabalho do povo de Timbiras, com alegria, com determinação, e com essa parceria, que é muito importante para o povo de Timbiras, e agradecer à imprensa, que sempre está comparecendo nos eventos, agradecer todo o apoio da comunidade, e deixar aqui o meu abraço, e pedir mais uma vez, que todos os vereadores possam se unir em prol do crescimento de Timbiras, e buscar esses cidadãos que não são natos, e transformar em verdadeiros cidadãos timirenses. Obrigado.